Leonardo acaba desmentindo a história do olho roxo do Gustavo Lima, rapaz. Roda a vinheta! É de tanto tempo pra me procurar, se dormir a vez de te... Alô, Trimunita! Bom, eu sou o Melhor Pento e você está aqui no canal TV, meu, o Sertanete, canal mais Sertanete do Brasil. Bom, a gente vai deixar o dedo no like aí pro Gustavo e pro Leonardo, rapaz. Os dois são grandes figuras aí do Sertanete e quando eles se juntam, dá problema aí. E vai ter live deles, aí não vão confirmar a data, né? Pra quem não sabe, eles já confirmaram que irão fazer uma live juntos. Então já deixe seu dedo no like e se inscreve no canal. Batemos 650 mil inscritos, vamos aí bater 700 mil inscritos. Se você não for inscrito, se inscreve no canal. A gente fala tudo sobre a música Sertaneja, bastidores, polêmicas, fofocas, curiosidades e tudo aqui do meio sertanejo. Segue a gente lá no Instagram também, tem muita coisa massa. E o meu do TV é meu sertanejo e não da Juliana. Bom, turma, quem acompanhou a live aí do Gustavo Lima no sábado, ele acabou contando uma história que o Leonardo acabou deixando o braço dele roxo porque o Leonardo mordeu ele, né? E no reflexo, o braço acabou batendo no olho do Leonardo e deixando o olho do Leonardo roxo. Inclusive, a gente fez um vídeo sobre isso, o pessoal gostou do vídeo. E eu tô fazendo aqui a resposta do Leonardo, né? Nessa segunda-feira a gente não conseguiu postar vídeo porque eu peguei pra descansar, né? Porque vocês viram aí como foi o fim de semana, a gente soltou um vídeo atrás do outro. Então, tô lançando hoje o vídeo do Leonardo. Hoje também vai ter mais dois vídeos aqui no canal nessa terça-feira. Então, espero que vocês acompanhem aqui o canal hoje. Pra você acompanhar, se inscreve no canal. Bom, turma, o Leonardo falou que o Gustavo Lima ele mentiu ali na história, né? Mas ele falou de um jeito levando pro lado da brincadeira, né? Falando que o Gustavo Lima é mentiroso e tudo mais. E o Leonardo explicou tudo certinho o que aconteceu nessa história aí. Entre os dois eu vou colocar o vídeo completo aqui. E depois eu vou colocar o vídeo que o Gustavo Lima conta essa história, né? Se você não quiser assistir o outro vídeo do canal. Confere aí. ...do Gustavo Lima e o Gustavo Lima, o Felipe e o Jonas esticado, né? O Felipe Araújo. Mas o Gustavo Lima deu uma versão ontem lá que disse que eu mordi no braço dele. Aí o homem mentiroso isso. Ô, Gustavo, você caiu, cara? Você não lembra não? Você foi me peitar na cachaça e caiu, não deu conta. Você é grandão, mas o veinho aqui tem um bucho bom pra cachaça, viu, bicho? E tá certo que o meu olho ficou roxo, não sei que porra que foi. Eu juro por Deus, gente. Só sei que eu fiquei lá na casa dele até umas 5 horas da manhã. Eu e ele, o Pedrinho do BH. E quando você vai bebendo daqui, bebe dali, né? A gente acha que é forte demais. Eu só sei que ele me deu um abraço e ele abraça. Vocês viram ontem como é que ele abraçava o Felipe Araújo. Ele pegava no pescoço do Felipe Araújo, assim, ó. Vem aqui, vou mostrar pra você como é que ele... Mostrar como é que ele fazia aqui. Ele pegava, ele agrandando, pega o braço dele e pega aqui, ó. Ele sai puxando assim, ó. A pessoa. É, não é? Aí eu sou baixinho e fraco, e ele com aqueles braços são dele. Aí ele me deu, assim, um mata-leão em mim lá. Que eu acho que, né? Devia proibir esse tipo de luta, porque ele é mais novo, mais leve. É verdade, eu gostava. Não faz assim com nós, não, bicho. A gente vai aí pra gente fazer uma boa amizade. A gente, né? Aprender com você, que é um cara que tá explodido no mundo inteiro. E você, eu cheguei aqui no outro dia, quando eu acordei, rapaz, a minha mulher, a Poliana. Poliana, eu te amo. Um beijo, viu? Obrigado pelo mertiolato que você passou. Caiu dentro dos meus olhos. Aí eu cheguei em cima e venho meu dentro. Um rolo lá em casa sábado passado, ô Felipe. Pois é, eu vi, eu vi. Vocês me chamaram, né? Obrigado. Eu vi o seu Instagram. Mas vocês nos chamaram, hein? Nós começamos a beber às sete horas da noite. Eu tenho que começar a participar dessas coisas também. Saímos guinchado. Guinchado. O pé, o pé, como é que tá? Não, o pé dele tava parecendo um pão sovado. Aí eu mato a cobra e mostro o pau. Olha aqui. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Mostra aí, na câmera. Chega aqui no meu braço aqui, bem pertinho. O que é isso aí? É o bíceps? É o bíceps? Como é que chama? É o bíceps? Mostrando o tríceps dele. Não, não. Olha o meu braço. Tá roxo? Tá roxo o meu braço? Tá um pouquinho roxo. O que é? Você tomou uma mordida? Sabe o que aconteceu? Leonardo meteu o dente no meu braço. Nossa, isso aí é que vão andar de morder. As brincadeiras é de jeito. Sai mordendo a gente, dando tapa na cara da gente. Sai igual o cavalo velho. Tô que sonar dessas resenhas, hein, Gustavo? Meteu o dente no meu braço. Aí eu fui revidar. Tipo assim, né? Fui dar uma... Pegou no olho dele. Ele tá com o olho... E o povo achar que a poliana que deu uma tata nele. Não, não. Foi uma briga nossa lá. Mas tudo traduzindo. Deu tudo certo. Bom demais. E bom que vocês dois mostram amizade. Bacana, sincera. Léo. Top. Um beijo entre o cu e o saco. Tá gato. Beleza. No Campim. Ó. No Assolda. No Assolda. Quem me mandou um áudio aqui, ó? E aí, Gustavo Lima. O que é isso? Pensa numa live boa. Parabéns, cara. Parabéns. Tá muito espontânea. Muito lindo. Tô aqui assistindo. Viu? Eu e a poliana. Só não tá me bebendo, porque depois que você roxou meus olhos, eu parei de beber. Viu? Que eu tenho até hoje. Tá roxo. Vou acabar com você. Amanhã. Amanhã você me paga. Filho da puta. Tudo que você fez comigo hoje, eu desconto amanhã. Leonardo. Beijo, fica com Deus. Deus abençoe vocês. Tá no som do caralho. Tá lindo. Ó, essa foto aqui ninguém tem. Eu mandei pro Léo o dia que ele me mordeu no braço, sábado passado. E eu fui revidar e acabei acertando o gole dele. Puxa a cama mais perto de mim aqui. A cama. A câmera. Câmera. Eu vou mostrar a foto dele aqui com o olho roxo que ele me mandou. Eu mandei pra ele aqui, ó. Olha aqui, ó. Tá mostrando aqui? Tá mostrando o roxo? Ele, o Leonardo me manda putaria o dia inteiro. Eu vou voltar aqui pra ver se eu não caio na putaria. Olha o olho dele. Ele falou, você me espancou ontem. Eu falei, você me mordeu. Você que me mordeu. Você foi com o cotovelo? Aí ele me mordeu no cotovelo e eu fui tirar o cotovelo e pegou no olho dele. Agora ele falou que amanhã eu vou pagar. Amanhã tem a live do Leonardo. Todo mundo ligado na live do Leonardo. Vai ser maravilhosa. Entendeu? Vai ser top. As 21 horas a live do Leonardo. Ai, rapaz. Imagina esses dois bebos, rapaz. Você tá doido, menino. Meu Deus do céu. Deve ser uma resenha atrás da outra. Imagina a live desses dois bebendo. Porque na última, o Gustavo Lima bebeu, né? Porque na terceira live ele não bebeu. Nessa quarta, ele bebeu. Não tava nem aí com a bebida. Bebeu mesmo. Tá certo. Imagina os dois bebendo juntos em uma live. Meu Deus do céu. Acho que vai ser o vídeo mais visto no canal aqui. Você tá doido? Bom, turma. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixe o dedo no like. Se inscreve no canal. E segue a gente lá no Instagram. Tchau. Obrigado. Apertando o botãozinho vermelho. Vamos. Você é grandão, mas o velhinho aqui tem um bucho bom pra cá. Cachaça, viu, bicho? E tá certo que o meu olho ficou roxo. Não sei que porra que foi. Eu juro por Deus, gente. Só sei que eu fiquei lá na casa dele até umas 5 horas da manhã. Eu e ele, o Pedrinho do BH. E... Quando você vai bebendo daqui, bebe ali, né? A gente acha que é forte demais. Eu só sei que ele me deu um abraço. E ele abraça... Vocês viram ontem como é que ele abraçava o Felipe Araújo? Ele pegava no pescoço do Felipe Araújo, assim, ó. Vem aqui. Vou mostrar pra você como é que ele... Mostrar como é que ele fazia aqui. Ele é grandão. Ele pega o braço dele e pega aqui, ó. Ele sai puxando assim, ó. A pessoa. É, não é? Ele sai puxando assim, ó. 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 O que é isso?